Criatório galinizas e aves que são o que são e não apenas o que dizem ser Aí pessoal, tudo bem? Aqui gravando o início da temporada As famílias separadas Desculpa um pouco, está tremendo aqui no vídeo Para a gente dar início da temporada, as consanguinidades Aqui vamos ter de terceira geração já Com essa que está aqui em primeiro, já é terceira geração Com todas as filhas do diplomata Na verdade são todas filhas e netas do diplomata Então são de segunda geração Isso aí galera E aí E aí E aí E aí